Eu fiz dois de dois, mas naquela 15 dias, que é quando eu vou pra lá, né? Eu fiz duas vezes, eu fiz uma vez, eu fiz uma vez, eu fiz um choque, aí eu fazia a passada pra Fortaleza, mas tava ameaçando muito, acho que eu não fiz. Fez bem, então... Porque choveu, tem chovido. Eu tinha com chovido, eu tinha chovido, e eu ia lavar. Tem alguma coisa que eu posso usar nesse dia, ao invés de usar a Fortaleza? Não. Aí pode deixar assim. Não, não, não vou responder. Eu vou falar um pouquinho do que ele falou, talvez vocês não entenderam, mas eu vou explicar. Ele tá dizendo que, se for pulverizar e o tempo tiver pra chover, devo pulverizar ou não, porque a chuva pode vir realmente mais tarde e lavar. Se é certo que hoje vem chuva, que a informação de rádio e televisão confirmou, você não pulveriza hoje, porque ele vai ser lavado. Você vai pulverizar. De manhã, a tarde choveu, perdeu o serviço. Então, se aguarda o dia seguinte. Mas tem dois leitados. A calda bordalesa que a gente prepara, que é o cal, o sulfato do cloro. O cal em si, ele faz o remédio, a própria calda, pular na folha. Mesmo se chover, ele não é lavado, se ele secar três horas na folha. Ou seja, se você passou a calda bordalesa na parte da manhã, bem passada, e choveu à tarde ou à noite, ela já fez um efeito contra o mofo na primeira semana. Porque aquelas três, quatro horas que a calda ficou na folha, se tinha esporo do mofo, da videira, ele matou o mofo. Aquelas três, quatro horas de tempo seco. Mesmo que a noite choveu. Agora, se você, então presta atenção, se você pulverizou e a calda ficou meio do dia no pé e depois veio uma chuva, ela deu um resultado de limpeza no pomar, sim. Agora, se você pulverizou e choveu depois de uma, duas horas, você perdeu o serviço. Você deixou de ver a informação da chuva. Hoje, às vezes, acerta bem o tempo, não é? Então, não se pulveriza após chuva, porque as folhas estão molhadas. Todo remédio reage mal com folha molhada. Sempre pulveriza com folha seca. Pulverização por cima da folha, o pico da pulverizadora. Por baixo da folha, que é onde o mofo dorme. Não adianta pulverizar por cima das folhas, se por baixo você não pulverizou. Não dá efeito. A doença da videira está embaixo da folha. Desce atenção. Entendeu? Então, digamos que agora você vai completar. Sérgio, pulverizei uma vez no mês o cúmulos, que é o enxofre de pulverização bárbico-flutífera. Mas o cúmulos não cola na folha. O sulfato encobre, encola, porque tem calo. Ele cola na planta. Então, existe um óleo. Não. Existe um óleo chamado espalhante. É conhecido como adesivo. É um óleo sem cheiro, transparente. Baratinho. O litro custa R$10. Eu uso um litro, para mim, dura seis meses. Para mim. Eu tenho 300 plantas. Usa muito pouco. Então, no caso, só para você ter noção. Se você for pulverizar, eu pulmar com uma máquina de costa de 15 litros. Com o cúmulos, o enxofre. Você coloca a tampinha dela, que é uma tampinha de Coca-Cola. É uma tampinha para 15 litros de água. Ele é o suficiente, esse óleo, para, junto com o produto, pulverizar. Ele cola na folha. Mesmo que amanhã choveu, ele não lava o produto colocado. Isso é uma coisa muito simples de ser usado. Eu tenho o ninho lá no óleo. O óleo de ninho não é adesivo. Eu posso usar ele também? O óleo de ninho não é adesivo. O óleo de ninho, ele se planta a mosca do pomar. Deu para entender? Embora ele é um óleo de uma árvore, ele não é adesivo para pulverizar. O óleo de ninho é inseticida natural. Isso é que eu vou para a goiaba, então? Para tudo. Qualquer árvore frutífera, se usa o óleo de ninho para não dar mosca na fruta. A minhoca na fruta. A calda bordalesa, ela segue? Ninho, Ninho. Eu posso misturar com a? Bordalesa, pode. A calda bordalesa, ela segue também para a largata? A calda bordalesa? Não a calda bordalesa. Ela incomoda a largata, porque o cal incomoda ela. Se com a calda bordalesa, você colocar o óleo de ninho, A lagarta se sente incomodada, ela cai fora. Entendeu? O cal, eu vejo que é calvígio, mas esse cal de construção, cultura, não é? Não, calvígio é calvígio e cal de construção é construção. Não, calvígio é calvígio e cal de construção é construção. É, depois eu te dou um endereço, depois eu te dou um endereço, depois eu te dou um endereço que você vai conseguir. Eu venho faciando o seu jeito. Bom, gente, eu vou passar uma outra pergunta. Se ele, por exemplo, vender com o gado e saber, o que eu planto? Passou um ano, ela está bonita. Você plantou em que época do ano? Em agosto, setembro. Não. Então, não é assim? Em agosto, setembro, que eu planto? Passou o tempo. Em agosto, setembro, que eu planto? Em agosto. Juninho, em agosto. Bem, nessa época, que seja um ano, ela está lá bonita. Daí eu posso cortar ela embaixo e plantar uma em cima dela, fazer um enxergo em cima? Não. Não. Não, porque ele não é porta-enxergo, ele não tem sangue de cavalo. Ele não tem... Deixa eu explicar o que é. Pessoal, por que o porta-enxergo? O que é o porta-enxergo? Vamos voltar para 1860. Em 1860, na Europa, deu uma doença nas videiras. Todas as videiras da Europa secaram. Ninguém sabia o que era. Dez anos antes disso, pesquisadores franceses receberam uma família de galhos, de videiras, dois Estados Unidos. Vem essa clima. Dez anos antes dessa doença entrar na Europa, receberam os pesquisadores da França variedades de uva dos Estados Unidos. Então, variedades americanas. Essas videiras entraram na Europa, essas mudas, amostras. Uns anos depois, surgiu uma doença que ninguém sabia o que acontecia no Parreirais da Europa. Tudo começou a morrer na Europa. E apareceu na Europa, porque não existia, uma pequena borboletinha. Os pesquisadores começaram a ver que tinha uma borboletinha nos parreirais morrendo. Eles não sabiam o que era aquilo. Descobriu-se depois que aquelas mudas que vieram dos Estados Unidos, lá na América do Norte, existe uma pulga, um pulgão, uma doença, chamada philoxer. Que ele é uma borboletinha, ele vai embaixo da folha, bota os ovos, os ovos caem no chão. Esse ovo nasce na raiz, estoura na raiz da videira, nasce pulguinhas. Essa pulga suga a raiz, ela vira a borboleta, vai para fora e começa o silico novamente. Como as videiras da Europa eram plantadas de pé direto, galho direto, direto, da própria planta-mãe, a raiz não era imune a philoxer. Descobriu-se que aquelas mudas americanas que estavam na Europa não morriam. E as demais videiras ao redor delas morriam. O que aconteceu dez anos depois? Por que essa muda americana não morreu? O que fizeram pesquisadores da Europa? Pegaram galhos novamente de videiras, enxertaram em cima da videira americana, e essas videiras não morreram mais. Eram tolerantes a philoxer. Entendeu-se que por natureza, essas videiras americanas, que vieram da mata americana, ela ao longo de milhares de anos já estava convivendo com a philoxera no hemisfério norte do planeta. Assim, tanto a ripária como a rupestre, que são famílias americanas, todas estas ripária e rupestre, hoje, 572, 766, 420A, Golia, 10114, etc., 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 todas são netas da ripária e da rupestre. Elas são resistentes à philoxera no planeta Terra. Respondendo agora para você, se você plantou um pé de Isabel de pé franco, num terreno que deve ter philoxera, você enxertou em cima dela, nasceu o broto, vai acontecer o quê daqui a um, dois anos? Vai morrer o quê? As raízes. Como você sabe? Por causa da doença. Que doença? Até a rupestre. Esse nome do broto. Diga o que é? Esse nome do broto. Então, entendo, todo o porto enxerto que existe hoje no mundo, no Brasil ou não, todos foram cruzados com ripária ou com peste. Porque ela tem um DNA de ser tolerante a... Então, provavelmente, esse enxerto que eu fiz lá no sítio, que foi de uma Isabel, que eu não tenho conhecimento da multa que eu comprei, lá no Ciasco. Então, começou errado. Porque começou errado, bem brasileiro. Então, eu chantei isso. Falei errado. Então, eu não sei o que vai dar. Parabéns. Não sei o que, eu também não sei. Ele nasceu um monstro. Não sei. Está vendo? Já imaginou se você tivesse feito mil pênaltis? Já imaginou se você tivesse feito mil pênaltis no teu parreiral? Ah, não ia fazer. Não, fazia conta. Já teve louco que fez. Já teve. Qual é o sucesso do cara? Qual seria? Aí ele ia falar o quê do terreno dele? O que ele ia falar? Ele ia culpar quem? A ele ou ao terreno? Ele ia culpar quem? Ele pode culpar o terreno ou ele não soube plantado? Não, não, não. Ele vai culpar o terreno. Vai culpar o terreno. E não é. Olha o que eu estou falando.